Olá, sejam todos bem-vindos ao Momento SEI. Neste vídeo, vamos conversar sobre a assinatura em um documento no SEI. Esse é um dos principais ganhos que estamos tendo ao implantar o SEI na LESC. O SEI traz consigo a possibilidade da assinatura eletrônica por meio de login e senha. Ou seja, se antes você precisava imprimir os documentos para assiná-los fisicamente, para essa assinatura ser válida, com o SEI isso não será mais necessário. A assinatura eletrônica por meio de login e senha já garante legalmente a sua validade, conforme estabelecido em lei. Então, vamos aprender como fazer isso no sistema? Vamos começar a partir da tela inicial do SEI. Para o caso que você precise abrir um documento que foi redigido e salvo anteriormente, por você ou por outra pessoa. Aqui na tela inicial, você deve clicar em cima do número do processo que você deseja abrir e do qual o documento a ser assinado faz parte. Na árvore do processo que se encontra à esquerda da tela, você deve clicar uma vez em cima do documento que você deseja abrir para assinar. Com a visualização do documento aberto em tela, você deve clicar no ícone Assinar Documento. Veja aqui como é fácil. Abrirá em sua tela uma nova janela de assinatura do documento, com os campos Órgão do Assinante, Assinante, Cargo e Função, já preenchidos conforme o usuário logado no sistema. Você deve conferir se todas as informações estão corretas. Caso não estejam, você deve alterá-las com algumas das opções disponíveis para você. E caso estejam, você deve digitar a sua senha, a mesma que você usa para fazer login no sistema. E teclar Enter ou clicar em Assinar. E pronto! Você poderá verificar no final do documento que a sua assinatura consta lá. Você pode observar também que na árvore do processo, ao lado do documento, aparecerá a imagem da caneta em cor amarela, indicando que aquele documento já está assinado. Neste caso, o documento poderá ser alterado mesmo depois de assinado. Mas, claro, o documento precisará ser assinado novamente, caso sofra qualquer alteração em seu texto. Entretanto, quando a imagem da caneta ficar na cor preta, isso quer dizer que o documento não poderá ser mais alterado, por já ter sido enviado ou visualizado por outro setor. Bom, mas agora que já temos o documento pronto e assinado, o próximo passo é enviá-lo ao setor competente. No SEI, podemos enviar o processo para um ou mais setores simultaneamente. Lembre-se, no SEI não é o documento que é encaminhado, e sim o processo inteiro. Mas isso é assunto para um próximo Momento SEI. Até lá!